Aceleração! Olha, terminando a ativação de grupos Você vai alugar essa musculatura O que você vai fazer? Pisa pro lado, 10, golpe Pisa pro lado, 10 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 Pisa pro lado Pode, 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 pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Vai, 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 vai Olha, cara tem Vou finalizar aqui com um vídeo bem forte, hein Não, tem que ser forte K races K races stroke Boa noite.